A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às 23 horas, pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Nós nos propomos levar até você estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros, Sueli Guimarães, José Carlos Leal e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. No livro Momentos de Decisão, psicografado por Divaldo Pereira Franco pelo espírito Marco Prisco, nos é citado Aumente os seus dons de simpatia, dilatando os recursos do auxílio. Todos seguimos na Terra cursos de evolução, fazendo os aprendizados necessários com a vida. As vibrações de amor num polo ecoam no outro. Participe conosco, ligue para 3386 1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Marco Prisco, ame em seu irmão a humanidade inteira. Estenta seu sorriso de otimismo ao companheiro desiludido ao lado. Aponte as manhãs ensolaradas aos olhos acostumados às noites de tristeza e dor. Ofereça seu concurso em qualquer ângulo onde a vida necessite de alguém e você estará associado à obra de Deus, mesmo que doando somente a sua insignificância no rumo da felicidade de todos os seres. Estamos começando o nosso programa entrevistando José Carlos Leal, professor, escritor e orador espírita, que nos falará sobre o seu livro A Educação da Alma. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Sueli Guimarães. Sueli, suas saudações aos amigos ouvintes. Bom dia, boa tarde para todos que vão nos ouvir, boa noite para aqueles que vão ouvir a nossa reprise. Estamos aqui com o professor José Carlos Leal, o nosso querido amigo, parte da nossa equipe, que hoje vai nos falar, vai nos mostrar a importância da educação, falando do seu livro A Educação da Alma. Professor, seja bem-vindo e vamos iniciar a nossa conversa, que faz tanto bem a todos que nos ouvem, e levar a importância da educação para os nossos filhos e para aqueles que estão ao nosso lado. Seja bem-vindo, professor. Primeiras saudações, professor. Aos nossos ouvintes, meus melhores respeitos. Espero que todos estejam bem, tranquilos e preparados para conversar conosco. Vocês daí de casa, e nós daqui do estúdio, podemos manter contato mental e até por telefone, é possível, né? Por e-mail, enfim, a gente pode entrar em contato também. E será muito bom a gente conversar. E o tema de hoje é interessante, é a educação. Educação é uma palavra tão usada que ficou meio desgastada, né? A educação é a solução, temos que educar, mas o que de fato, o que é educar, né? Como é que a gente educa? Por exemplo, o meu livro se chama Educação da Alma. Num primeiro momento, eu coloquei o título Educação do Espírito. Mas eu percebi que, para nós cardecistas, há uma diferença entre espírito e alma. Educação do Espírito se faz ao longo de muitas encarnações. Equivale à evolução, né? Você precisa ser educado espiritualmente falando, milhares de encarnações bem-sucedidas e outras, não. Mas a alma, não. A alma é o espírito encarnado. Então, quando eu falo educação da alma, eu estou falando de aqui e agora. E do que a gente pode, enquanto oradores espíritas, palestrantes, pessoas que frequentam, fazem evangelização, no centro espírita, né? Fazer pela educação. Você que é pai, você que é mãe, você que é orador espírita, você que é uma pessoa envolvida com a educação, se é da alma, é para agora. Agora, ao longo da evolução, isso é a educação do espírito. E nisso eu não vou entrar. Sim, na questão da educação da alma, do momento presente, de cada encarnação. É importante a gente entender essa diferença que o professor acabou de explicar. porque quando falamos em alma, ele disse, é agora. E agora, o que é que eu faço? O senhor falou de orador, o senhor falou de palestrante. E aí, professor, eu pergunto ao senhor, o educador espírita é igual ao não espírita? Não. A diferença é sensível a isso. Educador é todo aquele que educa. E o que é que é educar, de maneira simples, é conduzir alguém pelo caminho que você escolheu para ele. Inclusive, o assaltante, o ladrão, também educa o filho. Para o mal, mas educa, conduz. No sentido de ensinar a ele os truques, as malandragens, as desvirtudes que ele possui, passa para o filho. E nós que somos religiosos, que temos uma conduta, ou devemos ter uma conduta moral, a educação para a gente é adaptar a criança ao mundo moral, ao mundo das realidades transcendentes. E seguindo uma doutrina, que no plano maior é a doutrina do Cristo. Então, nós trabalhamos com a educação cristã. E no segundo plano, a educação espírita, que é a educação de uma facção do cristianismo, que é o espiritismo. Qual a diferença das duas? Imaginem um professor ou um pai que receba um filho ou um aluno para educar. Como pensaria uma pessoa não espírita, um professor mesmo não espírita, materialista, por exemplo, ou católico ou evangélico, ele percebe que tem uma tarefa a realizar. E que aquela tarefa que ele vai realizar é a preparação daquele grupo que foi confiado a ele. O primeiro período, o segundo período, o terceiro período, o período que a escola escolheu para ele lecionar naquela ocasião. Aquela pergunta é, o que eu estou fazendo aqui? Então, normalmente, a gente acha que está preparando as pessoas para o sistema. E isso nos cobra muito. A pergunta mais comum, quando você está dando aula de história ou de matemática, que se quer no vestibular, então é uma preocupação, né? Se aquilo que você está ensinando é útil. Se não quer no vestibular, não é útil. Então, nesse sentido, o professor se torna um mero informador. que está preocupado em formar aquele grupo de um conteúdo específico que, mais à frente, quando for fazer o vestibular, ele terá que enfrentar. Infelizmente, essa é a nossa realidade. O fabricador espírita é um tanto diferente. Porque ele não vê aquele aluno como resultado de uma fecundação que deu certo. um espermatozoide que foi à frente e fecundou um óvulo. Não, não é isso, não. Nós espíritas vemos, ou devemos ver, nosso filho ou nosso aluno como um espírito reencarnado. Portanto, você tem que ter cuidado com ele. E aqui é uma diferença interessante entre o educador e o jardineiro, o educador e o escultor. O escultor é aquele que recebe a matéria bruta. Se eu quero uma estátua de mármore para tal coisa. Então, ele tem o mármore, tem a ideia dada a ele, olha, o fulano de tal, uma pessoa importante, eu quero a estátua assim. Ele tem essa ideia, ele vai trabalhar essa ideia e vai passar essa ideia para o mármore, que vai se transformar num monumento ou numa estátua. E isso é a função do escultor. Então, o educador e o escultor é aquele que acredita que ele pode fazer da matéria dada a ele qualquer coisa. Você pede um vaso, ele faz. Você pede um jarro, ele faz. Eu quero que você faça uma escultura de um cachorro ou de um cachorro bonito. Ele faz. Faz qualquer coisa que você peça a ele. Que essas coisas estão presentes nas possibilidades do mármore, ou do ferro, ou do asa, a matéria que ele vai usar para esculpir. Por isso, uma pessoa, um fundador da escola americana do behaviorismo, John Brodorce Watson, tem uma frase interessante. Dá-me dez crianças, eu falei dela, santos, heróis ou bandidos. Então, ele está dizendo como se fosse, se aqui é um mármore, eu quero isso, então eu faço. Eu quero um médico, então eu faço. Então, essa é uma ideia empirista, materialista, da qual nós não cultuamos. E o professor, o professor jardineiro, não funciona assim, não. Porque o jardineiro, ele recebe uma semente. E dizem a ele, olha, a dona da casa, eu quero plantar aqui, fazer um canteiro aqui, com rosas, e dália, e claves, jasmins e tal. E aqui estão as sementes. Ela sabe que potencialmente na semente está a planta. agora o jardineiro vai fazer o trabalho dele. Primeiro fazer um buraco no chão. Depois colocar a semente. Aí parou. Ele não tem mais interferência nenhuma. Nenhuma. Ele vai depender do clima, do sol, do regime de chuvas, das pragas existentes ali. Quer dizer, ele não depende mais dele, porque aquele conteúdo vai crescer independente dele. E surge, então, a plantinha. Quando a plantinha surge, ele está presente, ele para quê? Para cuidar da plantinha. Tem um regador, ainda tem regador, não sei se tem. Uma antigamente tinha. Quando a gente tem o regador com água, ele vai lá molhar a plantinha, a teologia, a plantinha crescer, e não está pegando sol. Então, se for em casa, você pega o vasozinho, põe mais perto da janela para ver o sol. Se for num jardim comum, você faz uma armação de madeira para empurrar um pouco a planta mais perto do sol, porque ela precisa de sol. Então, você vai cuidar daquela, mas você não vai fazer mais nada. E mais, se você plantou rosas, vai crescer, ou vai nascer e crescer rosa. Se for lírio, é lírio. Já está resolvida a questão do que é aquilo ali. E você tem que ajudar aquilo a desenvolver as suas potencialidades que ele trouxe, que é o contrário do materialismo. No materialismo, não há nada. Está tudo na minha cabeça. Eu sou o professor, então eu oriento como deve ser, como eu creio que deve ser. Porque espírita, não. Eu oriento alguém que já traz uma carga de conhecimento talvez superior à minha. Talvez, aqui há um espírito que tem mais evolução do que eu. Eu ser professor hoje em dia é um acidente. Mas em outras vidas, ele pode ter sido um filósofo, um mestre, eu não sei. Então, eu tenho que trabalhar com essa ideia. Não com a ideia que eu sou todo poderoso, que eu sou o educador, do tipo do Watson, que pode fazer do aluno que ele quiser. Não pode, a Sueli, a professora, a Vitória. É você também, não é? Também. Então, a experiência de sala de aula mostra para a gente que a gente passa por percalços, ver se o cara não quer aprender mais, se o bagunceiro, aquele outro ali é muito falador, aquele outro ali não respeita ninguém, e a gente fica com dificuldade para conduzir todo esse processo porque ali estão espíritos que já tem decisões. É verdade. Já tem resoluções. Não é um barro que você vai montar com seu bonequinho à sua vontade. Não, não. Respeite a vontade dele. Vocês já perceberam quando uma criança pequenininha vai comer pela primeira vez e a mãe pega uma sopinha, não vou falar o nome da marca para não fazer a propaganda, mas pega uma sopinha e leva. E se ele não gostar, ele vira a cabeça, até bate no cantinho e cai no babador da criança. Ela não quer. Mas pode querer. Tem que querer. Tem um ano e seis meses. Como é que está querendo? Mas está querendo por quê? Porque não tem um ano e seis meses. Naquela encarnação, aquela criança tem um ano e seis meses. Mas ao longo da evolução do espírito, ele tem muito mais do que um ano e seis meses. Então você não está podendo impor aquilo ali. Tem que... Aí eu já tenho aviãozinho, tem uns trucos lá. abre a boca, presente ar, reforçar o comportamento que você deseja. E além de mais, ainda tem o gosto, cada um tem o seu gosto. Então já desde sempre a gente já começa a querer gostosinho, que não é, já começa. E de onde vem isso? Se você foi criada no primeiro dia da fecundação, Deus criou um espírito para ali. Um espirito vai de ver correndo e fecundou o avói, Deus criou. Aí a experiência dele é zero. Então se tornasse uma criança encarnada, ela não tem que ter desejo nem vontade. É como o barro do escultor. Professor, isso que o senhor está falando é muito interessante. Porque quando nós imaginamos, hoje em dia, a gente ouve muito a palavra educador se referindo a professor. E os professores hoje devem educar, os professores hoje devem levar aquela educação que seria do comportamento familiar para a sala de aula, porque eles estão vivendo um momento muito permissivo, porque os pais precisam estar ausentes, então eles por isso vão permitindo muita coisa. Então como é que nós podemos fazer isso quando a gente ainda não conhece, por exemplo, os pais, os educadores que não são espíritas, como é que vão educar esses jovens, essas crianças, se eles não levam em conta a reencarnação ou até mesmo a mediunidade? Como é que isso vai acontecer? Alguns casos famosos, Maria Montessori, por exemplo, e outros grandes pedagogos da história foram grandes pedagogos, embora não fossem espíritas. Aí vem a questão da evolução espiritual do educador, sem ser espírita, mas ele pode ter noções muito claras, precisas, de certo e errado, do correto e incorreto, e pode educar bem. Pestalozzi é um exemplo claro, inclusive, Pestalozzi foi um colaborador espiritual e material de Allan Kardec. Então, a condição espírita não se faz melhor nem pior, não se faz com um método diferente do método não espírita. é questão de método, mas o que marca aí é o amor pela profissão. Me lembro na sala de aula do segundo grau no Estado, depois na universidade, o momento pior que havia era quando batia o sineta e estava na sala de professores, aí batia o sininho. Vamos enfrentar as feras. vocês que acham que dá a hora de enfrentar feras, ele está divorciado da boa ideia da boa educação. Ele não tem prazer no que ele está fazendo, ele não conhece o sentido do que ele está fazendo, ele está usando aquilo apenas como meio de vida. E, em verdade, é uma frase também que detestaram por professores, que é o magistério é um sacerdócio. Não, não é, não pode parar com isso. Não, não é que seja um sacerdócio. O magistério é uma escolha de profunda responsabilidade. E como? Então, eu não posso colocar o dinheiro na frente de outros valores que eu tenho que fazer. Senão, eu devo sair. Devo deixar o magistério. Eu quero ganhar muito. Bom, então, eu faço concurso. Cacho Comunca, Banco do Brasil, qualquer uma das entidades que costumam pagar muito bem. Mas não vou ser professor. Mas, se eu vou ser professor, eu tenho que me adequar à situação, porque eu não tenho que pensar no dinheiro. Eu tenho que pensar na minha responsabilidade naquele momento como educador. Aliás, isso é um comentário de Eurípides Barçanufo, um grande educador espírita, que tem uma escola até hoje, lá em Sacramento, que é uma escola espírita. Então, gente, a diferença é a questão de como eu estou encarando o meu trabalho. O materialista, o católico, de outras religiões, encara de um modo e nós de outro. Acredite-se levar sério o modo pelo qual ele encara a educação. E, se for bem educado, fará um bom trabalho também. Mas nós teremos que respeitar aquilo que já sabemos, que eles não sabem. Da reencarnação, por exemplo, eles não sabem. Então, para eles, a criança é aquilo que está ali, aquele barrozinho que eu vou moldar, se eu vou fazer assim, acerto. E, para nós, não. Não é um barro. É um espírito em evolução, em progresso, que foi entregue a mim como profissional de educação para ajudá-lo a crescer. Inclusive, foi engraçado que eu vinha conversando com a Sueli vindo para aqui para a rádio. Eu vinha falando sobre casos que aconteceu comigo e muita coisa está batendo como o senhor está falando aí. E, realmente, é aquilo. Tem os profissionais que eles não conseguem enxergar cada aluno como indivíduo. Enxergar as suas dificuldades realmente, como você pode modificar alguma coisa para atingir aquela criança, ajudá-la de alguma maneira, nesse sentido até mesmo do não formar só, mas como também informar. Porque a gente tem que trabalhar das duas maneiras. E, às vezes, isso aí atrapalha, porque isso que você consegue, quando o professor consegue enxergar dessa maneira, ele acaba sendo pedra no caminho dos outros professores, porque isso dá trabalho, isso é um comprometimento, isso é uma dedicação. E eu, por exemplo, passei por várias coisas assim e eu ainda não era espírita, mas eu já tinha uma visão espírita. Engraçado, né? Já veio de outras vidas mesmo. E esse comprometimento é muito grande. Por causa disso, você acaba, como eu estou falando, sendo a pedra no caminho de alguém porque você atrapalha, porque eu não, ah, não, o que? Vou perder tempo com isso? Aquele aluno tem jeito. Eu adoro aquele filme ao Mestre com Carinho, porque aquilo ali revela, assim, coisas magníficas. É um aprendizado muito grande. E o que eu só estou querendo comentar é o seguinte, não desistam, né, da profissão, não desistam de realizar, porque é difícil. e cada dia que passa se torna mais difícil, porque não é só o aluno o que vem em volta dele, né, a família, até os nossos próprios colegas de trabalho, tudo isso atrapalha um pouco o nosso desenvolvimento. mas se a gente coloca no coração, né, e na mente, que aquilo ali é importante, é a nossa tarefa, a nossa missão, gente, vai que vai, porque dá certo, né? Eu passei por várias situações, mas eu não mudo nada daquilo que eu fiz, porque pra mim o que não deu, entre aspas, certo, aquilo que me magoou, entre aspas, naquele momento, que não magoou mais nada, mas naquele momento eu me senti injustiçada, né, entre aspas, só me diz o seguinte, foi aprendizado pra mim, pra vida mesmo, né, e eu tenho certeza de que tudo que eu fiz foi de melhor mesmo, porque eu tinha consciência daquilo que eu tinha que fazer pelo aluno. Então as dificuldades vêm, mas nada deve desanimar. Mas então, professor, falando sobre isso, o educador, né, o educador espírita, já que eu tô falando sobre ele, né, bem diferente. Porque no seu pensamento, ele tem um adendo que os outros não têm, que é a teoria das vidas sucessivas. Certo. Que o católico não tem, o materialista não tem, e o evangélico não tem. É uma diferença apenas. Então, e por isso, ele não tem apenas que informar, e também informar. São as duas coisas juntas, não é isso? Uhum. Bom, é interessante disso que a Fátima tá falando, e a gente vê o tempo todo, hoje ainda mais do que na minha época, né, na minha época, a gente não encontrava tantos problemas. A gente não levava a denominação de criança problema, era um ou outro que tinha alguma dificuldade. Mas hoje, a gente ouve muito falar que a criança é um problema. Então, como é que o educador espírita vê esse aluno chamado problema? Bem, eu tenho a impressão de que qualquer um de nós passa por problemas, né, econômicos, financeiros, problemas de ordem moral, escolhas de parceiro, a vida é um problema a ser vivido. E nenhum de nós pode esquecer que é o problema e nem deixar ele pra lá, porque ele cresce. Ele cresce, né, esse problema que eu estou tendo agora é de um modo, mas se eu não cuidar dele, eu vou prosseguir com ele há muito tempo e vai aumentar de tamanho e vai ficar pior pra mim. Então, a primeira questão é o professor tem um aluno. Agora, o aluno tem que ser definido como problema a partir da ideia do professor, o que é problema pra ele. Eu tenho uma história, eu vou contá-la, embora o tempo não seja muito, mas é coisa rápida. É de um colégio em Bangu, quem mora em Bangu deve conhecer, é o colégio Leopoldina da Silveira, onde eu lecionei para o segundo grau durante algum tempo. Ah, não posso, não. Não, dá pra falar rapidinho, tem que ser rapidinho. A gente tem dois minutinhos ainda, pode falar. Durante algum tempo, né. E lá havia um aluno considerado pelo grupo geral como aluno problema. Eu vou dizer o nome dele, que já tem mais de 40 anos, ele já não mora nem no Brasil mais. O Daniel. O Daniel era um problema. Que ele era excessivamente rebelde. Recessivamente. Ele não respeitava os professores. Ele fazia comentários satíricos dos professores. Ele era, às vezes, parecia, parecia, ser mais inteligente do que o mestre. O mestre não gostava, não. o professor geralmente desse tipo, conservador, exige uma situação de subserviência do aluno. O aluno está ali para prender cada saboca, aí acabou a conversa. Mas não acaba a conversa. O grito, a agressão, reprime, mas não resolve o problema. E ele tinha essa série de problemas. Nas paradas que a escola montava lá, de 17 de setembro, a escola tinha lá um grupinho, desfilava lá nas ruas de Bangu. ele ia estar rebolando. Ele, em vez de marchar, ele ia rebolando. E aquilo deixava indignado. Aí veio o conselho de classe, porque no conselho de classe era um tal de falar mal do Daniel. Daniel, esse aqui. Eu não via assim, desse modo. Porque ele prestaria muita atenção nas minhas aulas. Estava muito interessado no que eu estava falando para ele. E a gente vai continuar essa historinha, porque, pelo jeito, é muito interessante. mas daqui a pouco a gente escuta, porque agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Envie suas sugestões por e-mail Uma Bandeira para o Futuro arroba rádio rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando José Carlos Leal que é professor, escritor e orador espírita que continua nos falando sobre o seu livro A Educação da Alma. Então, professor, conclua a sua história falando lá de Bangu do Daniel. Eu quero lembrar que eu não esqueci que eu estou falando de aluno problema. É. Dei o exemplo do Daniel que era um aluno problema que estava sempre criando dificuldades na sala de aula e o conselho estava sempre colocando ele sempre na ordem de queixo de reclamações dele. naquele tempo já não podia mais expulsar alunos o Estado não permitia. Há muitos anos havia expulsão. Hoje já não havia naquela época não havia mais expulsão. Mas se pudessem expulsar bom louco. E o tempo passou. O tempo passou e eu deixei o louco o dino fui dar aula em Marechal Hermes num colégio perto da escola Mauá e o tempo foi passando e eu fui morar no Flamengo vivi uma vida diferente na universidade mais do que na escola e um dia eu ia para a universidade e fui de metrô e peguei o metrô aí daqui a pouco eu vi um molequinho lá no metrô e disse é o Daniel disse é o Daniel aí ele o professor tudo bem tudo bem Daniel o que você manda tudo bem tudo em paz aí eu perguntei a ele o pessoal lá de Bangu que eu não ia mais a Bangu do Flamengo não ia a Bangu mas o pessoal de Bangu disse ah não sei como você sabe morar lá não você mora Daniel mora em Londres que diferença isso é esquece mas como em Londres rapaz disse não eu viajei aí estou mais mais idoso do que estava então estudei inglês fui para a Inglaterra hoje eu sou professor numa escola lá da Inglaterra aquele aluno problema chegou a ser professor você acreditou você pode me perguntar acreditei sabe por quê que em casa ele me deu o endereço dele e eu queria comprar um livro em inglês que não tinha aqui no Brasil e mandei pedir a ele e ele mandou para mim com o endereço dele lá na Inglaterra então quem era o problema seria que era ele ou o sistema de ensino seria ele ou os professores e quando eu tive de ser o professor dele eu me perguntei que estratégia eu devo usar para trazer o Daniel para o meu lado essa era a questão porque com a minha estratégia ele não veio para o meu lado e tem outra estratégia outro pensamento outra maneira de ver então eu tenho que me adequar a isso não ele a mim eu que tenho que me adequar se eu quero trazê-lo para mim quando Jesus diz que Pedro vai ser pescador de homens de almas o verbo pescar está bem marcado aí a escolha para pinçar aquele ali mas é preciso que eu tenha um anzol e a isca correta se a minha isca não for boa o peixe não pega e se a minha didática não for conveniente esse aluno problema continua a ser problema comigo também e para isso né professor a necessidade de muita tolerância a necessidade de compreensão de mudar o olhar em relação ao outro principalmente aquele que é espírita porque nós hoje temos um uma visão muito mais além do que aquela que tínhamos enquanto materialista isso é muito importante e fora que conforme a gente vai observando tanta a evolução de tudo vem acontecendo hoje em dia a gente tem um apanhado de também de outros tipos de profissionais que nos auxiliam bastante porque nessa visão o aluno é problema nem sempre ele é o problema independente até mesmo da organização da escola dos funcionários enfim quem trabalha ali porque às vezes o problema não é o aluno o problema vem do pai da mãe do irmão enfim de quem convive com ele então quando ele é levado por exemplo para uma psicopedagoga ela vai começar a avaliar o caso e ela vai identificar nem sempre o paciente é ele o paciente é alguém da família ou até algum vizinho enfim alguma coisa que gera aquilo que ele vai de repente jogar para algum lugar e às vezes é na escola então a gente tem que ter muito cuidado e aproveitar essas ajudas também gente porque ninguém consegue eu na época que não tinha isso tudo que eu dava aula eu não tinha esse acompanhamento todo então a gente tinha que ter uma visão assim quase que de raio x para poder identificar alguma coisa e ajudar mas hoje em dia tem bastante ajuda e aí como a Sori está comentando sobre esse trabalho a gente vê que a gente tem que ter certa tolerância como educador espírita certa tolerância para algumas coisas como o professor falou agora professor em uma escola não confissional como deve agir o educador espírita explica isso para a gente primeiro explica o que é não confissional é isso aí então uma escola confissional é aquela que foi criada por pessoa de um determinado credo um credo evangelho até o disto que for então a escola vai viver de acordo com aquele credo que a direção imprimiu então o colégio batista um caso típico os colégios que tem uma orientação o próprio Barça Lufo tem um colégio espírita então quando eu falo um colégio espírita é confissional no sentido de que o pai já está saindo que vai colocá-lo lá ele vai receber uma educação com orientação espiritual e a escola pública ela tem um detalhe interessante o professor tem a liberdade de doutrina mas não tem de doutrinação eu não posso chegar na sala de aula e ficar pregando espiritismo para as pessoas ainda que seja exigido eu não pergunto professor se fala meu filho eu reencarnação eu reencarnação eu vi uma novela o que é reencarnação aí o professor dirá ele depois nós conversamos sobre isso estou a sua disposição quando acabar a aula nós estamos na sala de professores e a gente vai conversar mas aqui não e aqui eu tenho uma obrigação funcional eu sou professor de língua portuguesa eu estou aqui a preparar vocês para esse curso mas não para a questão reencarnatória porque a escola não é confissional não está aberta para isso não é expectativa do pai não é essa se o pai perguntar para um aluno desse tipo o que está aprendendo lá a reencarnação o que rapaz que maluco isso é não nem existe isso esse professor começa o choque entre a família e o professor quando o ideal é que família e o professor caminhem juntos se não há uma discordância de base eu chamo de orientação cruzada na escola aprende uma coisa na família aprende outra isso dificulta muito muito mesmo então as reuniões de pais e mestres há muito tempo não acontecem com a frequência que devia porque é preciso que esse pai conheça essa família e a família conheça o professor para que a expectativa ou da família tenha eco na expectativa do professor no método do professor naquilo que ele deseja naquilo que ele quer fazer com o seu trabalho com o seu aluno então voltando a nossa questão nesse sentido ele vai dar aulas regulares agora não vai abrir mão nunca confeccional ou não da formação moral do seu aluno isso é diferente isso é uma questão cristã então você vai evitar coisas como fumar em sala de aula vai dar festinha lá depois do intervalo expediente com bebidas tipo cervejas e outras mais graves que essas drogas enfim o professor tem que ser moralmente modelar nesse sentido né porque confeccional ou não ele está formando cidadãos e o cidadão tem que ser uma pessoa intelectualmente limpa moralmente limpa não ter a alma comprometida por essas coisas que a gente sabe que causam desavenças que causam descaminhos para o aluno que isso é uma questão das drogas por exemplo uma questão típica questão do sexo um aluno um aluno muito ligado a sexo então isso tem que ser reorientado e nada tem a ver com religião tem a ver com o respeito que aquela pessoa tem com o seu problema que é um sexófilo um desejivo de sexo é importante professor isso que o senhor está falando porque mesmo o professor sendo espírita e não podendo levar esses valores espíritas através do ensinamento escrito mas ele pode muito bem já conhecendo esses valores e já tendo em si esses princípios ele pode através dos seus exemplos através das suas do seu discurso que pode ser diferente ele pode levar essa educação espírita para todos eles agora especificamente quem precisa e quem gostar e quem quiser saber alguma coisa sobre isso nós temos lá no centro espírita a questão da evangelização e aí a gente lembra bem da responsabilidade que o professor que o educador espírita tem mesmo estando numa escola não confessional não tendo como referência o espiritismo porque dentro dos valores morais dentro dos princípios morais a gente tem que manter o exemplo lembrei aqui enquanto eu estava falando do nosso amigo Chico que dizia que educar não é só com palavras e principalmente com exemplos então não há necessidade de ficar levando para uma escola não confessional os nossos valores nem o que a gente estuda como espírita mas através dos nossos exemplos a gente pode muito bem tratar dessas funções dessas posições e atitudes não é professor? porque é muito complicado como é que deve ser para ir por exemplo eu hoje não dou mais aula não estou mais em sala de aula porque já passou do tempo graças a Deus estou aposentada não preciso mais mas a gente fica o tempo todo como evangelizadora a gente recebe em nossos nossos grupos muitas crianças que os pais estão iniciando agora o trabalho a frequência de uma casa espírita e eles ainda trazem os valores de outras crenças de outras religiões e como é que a gente vai educar essas crianças professor? olha é uma questão difícil por causa desse choque de interesses educacionais por exemplo uma coisa que estraga muito a criança são os avós os avós fazem muita mal a criança não estou a dizer claro mas muitos fazem quando eles tem uma educação que contraria o que o pai e a mãe estão fazendo a ponto de propor a mãe ou o pai propor isso avó sai o que te faz deixa sua avó é o impedimento ou então se a mãe quer que a conversa não vai falar com o meu filho aquilo é um choque familiar muito forte essa interseção entre a família e o educando o educando tem que ter alguém para ir na família que ele respeite que é o pai e a mãe e aquela educação é única é o que o pai diz a mãe diz não pode ser que o pai diz uma coisa a mãe diz outra isso é outra questão séria então vamos conversar casal mais sobre o que vamos fazer com essa criança que método nós vamos usar nós dois de maneira que ele não pode correr para você quando eu estou eu contraria para mim quando você contraria então conta para a avó a avó que não está envolvida ou a avó que está envolvido então o que é que tem o que é que tem tadinho seu pai é um carrasco aí a coisa fica muito séria não é? é verdade o que eu queria também saber professor é o seguinte a gente já comentou que realmente o educador espírita ele tem que ter muitos cuidados inclusive como o senhor falou sobre se um aluno perguntar o que é reencarnação enfim a gente tem que ter muitos cuidados e não levar de uma tal forma a nossa doutrina em si para uma sala de aula porque não é o caso a gente tem que utilizar realmente a moral porque nada mais é do que você saber formar um cidadão é por aí agora só um instantinho mais um exemplo rápido essa questão de choque no século 19 começo do século 19 século 20 perdão havia nos Estados Unidos ainda há correntes religiosas muito radicais muito radicais fanáticas mesmo e lá nos Estados Unidos a família tem uma influência forte na escola o diretor é eleito pela comunidade isso quer dizer o diretor não pode fazer tudo é aquela comunidade que coloca prega disso e havia uma escola que possui um programa de ensino de biologia e esse programa vinha de instância superior que é o Ministério do Trabalho desde lá isso aí e um professor foi dar aula e chegou na aula e disse olha nós vamos ir hoje segundo grau a teoria da evolução vamos começar com a ideia de que é evolução os principais teóricos evolucionistas e deu uma aula sobre Darwin o aluno chegou em casa e falou sim mãe o que foi meu filho você é que falou disso disse que nós nascemos do macaco pra que a mulher ligou pro pai que tá no trabalho que vai ver gravíssimo juntou aí ligou pra outros pais que todos os evangélicos a bíblia diz que né nós vamos pela produção do bom Deus né que o nesse feio do barro da terra que uma história de macaco é essa e eles foram para a escola e impetraram lá um processo contra o professor então essa é a questão você não sabe com que família você está lidando então você deve sempre partir para noções morais intelectuais gerais nunca particular porque se é geral é de todo mundo é uma criança geral meus filhos nós devemos respeitar o próximo devemos amá-lo se possível que o próximo é nosso irmão tudo bem isso o evangélico topa o católico vem com a gente e nós também mas não podemos ir além disso porque quando você particulariza em função da sua doutrina aí a família tem razão até de questionar então agora como eu agora complementar essa parte dos cuidados por exemplo hoje em dia a gente é muito ligado a parte da informática tem os sites que mandam pesquisar etc e tal e tem os livros também então como que o educador espírita ele deve agir quando ele vai indicar por exemplo um livro para o aluno um livro ou pesquisar um site como é que ele deve agir bem como ele não deve agir é indicar o livro que está na moda né internet hoje elege algumas pessoas que aparecem na Bienal como escritores e o professor então sabe que o aluno também ouviu falar nisso que o aluno hoje é um frequentador da internet nas suas diversas modalidades nos sites mais diversos né então a primeira coisa importante é ele indicar um livro que ele leu e não um livro que está na moda se ele leu o livro ele avaliou o livro ele examinou o livro ele viu que o livro pode ser útil ou perigoso para o aluno porque há essa possibilidade também de ser um livro perigoso aí ele indicaria mas sem esse exame porque está na moda porque o autor é muito conhecido porque enfim que a mídia está aplaudindo o livro sem que ele tenha lido isso não é correto né porque você está orientando segundo um método professor geral que é do MEC mas também segundo as suas concepções então você não pode se livrar disso você é professor você tem direito a ter opiniões a ter ideias conhece o limite de seu direito de ter opiniões e ideias mas você não pode de maneira nenhuma seguir a onda não lê mas está todo mundo comentando vamos ler não é possível sim você quer falar Sueli o senhor está me lembrando um caso que não podemos o senhor está falando de um livro qualquer de um livro da moda e principalmente quando é esse livro da religião quando se fala de religião a gente tem que ter muito cuidado porque o senhor vem o tempo todo trazendo para nós as informações de que se uma escola não é confeccional não tem como ele ser espírita como é que eu um professor um educador que tem como base a educação espírita levar um livro espírita para a leitura como se fosse um livro didático um livro da religião isso não é possível não é professor eu fiz um livro há muitos anos não sei se vocês eu trouxe aqui vocês leram não sei mas eu tenho mais de 20 anos esse livro chamado Fada Candy ah sim sorteamos inclusive muitos livros desse no programa Paz e Bem lá em Minas Gerais a editora Lee eu era escrevia para a editora Lee e a editora Lee era interessada num público-alvo que era a escola o primeiro e o segundo grau e esse livro foi para lá foi adotado e depois eu soube eu soube por meio de pessoas da editora que o livro estava encalhado e aí eu perguntei qual é o motivo os pais aqui os mineiros da sociedade detectaram no seu livro coisas espíritas que a Fada Candy tem claro eu sou espírita eu não escrevi aquilo também para a escola eu escrevi e acabou indo para a escola porque eu era um escritor na época lá em Minas Gerais muito indicado pela professora de segundo grau então veja bem detectaram e não quiseram e não quiseram e reclamaram e a escola então desadotou não adotou mais o livro detectar é um perigo porque tem a família muito atenta em matéria religiosa que é o principal são muito atentos muito atentos se você escreve procura um texto que fala mal de um santo ou não fala bem da Bíblia ou ataca um princípio religioso fundamental é claro que alguns pais vão reclamar e se é uma escola particular o problema é sério porque o pai é que paga a escola e se ele paga a escola ele mantém a escola é professor é interessante isso agora surgiu aqui uma dúvida os pais a família se preocupa muito com a educação acadêmica vai levar para a escola ele tem que ter seu certificado seu diploma mas eles não se preocupam com a educação religiosa a gente briga a gente chama atenção a gente entende mostra para eles a importância da educação religiosa dos seus filhos como é que eles devem fazer isso para fortalecer a ida dos jovens em busca de uma religião como é isso como que o educador pai ou mãe deve agir em relação a matéria religiosa como é que nós vamos fazer isso isso é muito difícil por causa do sistema hoje se fala em educação como uma coisa assim prodigiosa fenomenal a educação transformadora muda se a educação está dentro de um sistema ela obedece ao sistema você acaba pactuando com o sistema e não avança em termos de progresso para aquela criança ou para aquela comunidade então essa questão religiosa outras questões do tipo está ligada à questão daquilo que o sistema pensa e a mãe e o pai pensam conforme o sistema e professores colegas seus também pensam conforme o sistema então quanto mais o seu ensino estiver dentro da proposta do sistema mais ele é bem aceito mais a escola te promove mais a escola gosta de você indica o seu nome para ser coordenadora de turma enfim isso depende muito de enfrentar o sistema e como enfrentar o sistema não há como aí eu partilhei para uma ideia que eu chamo para mim foi fundamental que é a capacidade individual de reagir você tem o direito de não fumar mas você tem o direito de fazer não beber não usar certas roupas ter uma conduta e um comportamento especificamente seu da sua opinião por exemplo eu cansei de dizer que não era a favor das festas do aniversário que nunca havia dado uma festa do aniversário para os meus filhos nunca 15 anos eu dizia isso é um direito que eu tenho de dar a minha opinião sobre essas questões mas eu estava me perguntando no sistema que o sonho da criança da menina é quando tem 15 anos dar aquela festa eu perguntava por que que um garoto fala que os 15 anos não tem a mesma festa fazia-lhes pensar mas não tem não existe isso só para vocês por que eu ficava preocupado e eu na medida que eu podia eu explicava a história dos 15 anos por que dos 15 anos e a gente vê então qual a importância a responsabilidade em educar educar não é fácil mas é uma preciosidade e isso a gente pode fazer em todo momento inclusive nos educar também sempre porque nós somos como o professor falou exemplo então a gente tem que educar com o exemplo palavras são importantes né mas muitas das vezes não são compreendidas mas o exemplo esse aí marca professor agradecemos muito essa sua essa passagem maravilhosa por esse programa porque trouxe para a gente assim muitas coisas para refletir e agora infelizmente chegamos ao final queremos as suas despedidas eu fico grato pelo convite que vocês sempre fazem a mim e grato também as pessoas que nos ouvem antigamente tinha muito bilhetinho né que era outro programa né porque não era gravado esse bilhetinho ficava uma relação entre você e o ouvinte que era muito boa essa relação mas a gente faz o que pode não o que deve né é importante estarmos no coração um do outro eu estou muito tranquilo insatisfeito inclusive em estar aqui nenhum problema gosto de estar aqui que bom este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e nos acompanhar também pelo site www.rádio-rio-rio-de-janeiro ponto digital e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade acrescenta Marco Prisco quando você se candidata ao bem anônimo e impessoal seu auxílio se reveste de identificações próprias é sempre útil ajudar a alargar os horizontes da vida acende a chama da esperança onde se demora a dúvida valoriza o irmão que trabalha e favorece a expansão de alegria e oferece também experiência agradável conclui Marco Prisco uma migalha de carinho que você estenda a quem se encontra à espera do auxílio enriquece o coração alheio e retorna multiplicada aos celeiros de onde partiu transformada em luz de alegria a expandir-se pelo caminho da alma na peregrinação para a vida excelsa assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino 24 45 Há 69 40 40 64 100 é 24 60